Ser um treinador, pelo amor de Deus, é um dos trabalhos mais solitários. Eu me sinto sozinho em uma multidão enorme. As pessoas que você vê quando está ganhando e subindo as escadas, elas não estão em lugar nenhum quando começa a perder, porque você não tem a resposta para todos. Além disso, se você não está preparado para pagar esse preço, você nunca deve se tornar um treinador. Então, durante toda a solidão, nunca descontei ninguém. Eu ia para casa e superava pela minha esposa e duas filhas. Eu lutei contra a desolação com a minha família. O meu porto seguro sempre foi a minha casa e a minha família.